Vem me, oh meu Jesus Vem me, não deixe-me crer Vivo no mundo que nunca visco Quanto tempo é que eu me deixo? A dito do cuor Se anche não sou bena amártir C'está um guido fundo no cuó Eu estou venha com o te Con o te, Gesú Con o te, Senhor Salvami Oh meu Jesus, donami a tua graça, oh meu Senhor, eu não posso viver sem o teu guarda, oh, que l'unico Deus e pelo amor. Senhor, ensina a minha vida, a liberdade que m'hai dado, eu quero viver com te, com te, Jesus, com te, Senhor.